O que a gente ouve desde pequena? Menino começa a mexer no seu pênis, olha que bonitinho, olha que macho, pegadora lá mexendo no pinto, galo, sei lá, outros tipos de animais. E pra menina, tira a mão daí e chama de aranha, barata, perereca, animais peçonhentos que você não deve pôr a mão. Então assim, desde mudar a linguagem, que é algo bem simples, ao invés de falar barata, aranha, tem tantos outros nomes horríveis que dão, sei lá, fala borboletinha, laricinha, porque dá pra falar sobre educação sexual com todas as idades. Existem linguagens pra isso, existem formas de falar e também depende do que a criança vai te perguntar. Você não vai lá pra criança de 3 anos mostrar isso daqui, né? Tem que vir a curiosidade e você responde. Mas é tratar com mais cuidado mesmo e eu não sou educadora sexual infantil, mas existem pessoas ótimas que ensinam, inclusive porque isso é algo natural, de pegar, flagrar a sua filha se esfregando no travesseiro ou no braço do sofá, né? No menino seria a virilidade, né? Olha aí que garoto viril. Mas o que que acontece? Vai pro quarto e tira a mão daí, que coisa feia. Sim. Eu posso fazer isso. É, ao invés disso, conversar com ela e dizer, ó, minha filha, isso é normal de acontecer, eu sei que é gostosinho o que você tá sentindo ali, então você tem que fazer no seu quarto, sem ninguém perto, existe todo um, né, um diálogo pra se acessar essa criança e ensinar, né, que é legítimo, que é ok, ela tem o prazer, mas que isso tem que ser particular dela, né? Não pegar uma sala. Ninguém tocar, né? É, aí educação sexual inclui, inclusive, evitar assédio, evitar violência, evitar estupro, né? Você acha que essas instruções lá da infância, elas refletem no adulto, numa sociedade que a gente tem hoje dessa repressão feminina? Tudo isso, não só sexual, como qualquer tapa que a gente leva, qualquer xingada, eu acho que a gente traz isso pra vida adulta, com certeza. E assim, a gente faz terapia, a gente, né, vai fazer, melhorar hábitos de vida, mas, mais uma vez, a questão sexual a gente acaba deixando de lado, mesmo porque, às vezes, não sabe nem quem procurar ou não tem coragem pra perguntar. É isso, galera, se você gostou desse corte, com certeza você vai gostar do episódio completo, vai na descrição, pegue o link, acesse lá, se inscreva, deixe o seu like e ative as notificações. Um grande beijo, valeu!